Minho quebo mas, aum que me sa, cu minho por simbô. Esta é uma pergunta fácil. Esta é uma pergunta que me deu uma impressão que Laura tem o mesmo sentimento com a Ami. Eu nunca, eu nunca não sabia que eu ia para a escola. Eu estava fazendo uma comédia com a escola. Eu ia para a escola, eu ia para a escola. Então, para não ter tempo para mim, eu estava muito inocente. Segundo eu, agora eu ia para a escola, eu ia para casa. Segundo eu acho que, eu estou querendo ser uma sequência de vida. Normal. 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 Sim. Minha irmã hombrada dentro do teatro, porque está na IMS. Então, nós estávamos apresentando a Roxy. Então, nós estávamos apresentando a tour. Então, este é dentro do teatro, mas eu não. E nunca me... Não tinha sabido de ponta. Não tinha nada para sobre isso. Está drentado. Está drentado. Está drentado. É muito bom estar limita. Então, eu era limita para fazer nada. Então, de pura casualidade, mas eu era bem ligada para o teatro. Então, eu era uma hombrada. Então, de maneira que eu compreender depois, eu pedi com ele e o cameraman, como o regisseur da sua casa, então eu estava dirigindo uma obra. Uma teoria. Então, eu era e me disse que era uma tinta para curtir, mas eu era assim. Então, uma noite, eu tinha uma amiga que falava que eu ia com ele e não ia com ele. Eu não ia com ele, eu era me dito um texto de mim. E eu era e eu, Mas eu falo para o abuelo. Em teoria. Mas eu falo para casa. Claro que eu falo para casa. Eu falo para o cultural. Eu falo para mim, porque eu não escolhi um papel. Para mim é um papel de uma senhora de 65 anos. Então eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu falo para mim. Eu também tinha um diretor de teatro grande, Hank Van Nielsen, mas não tinha uma audição para organizar. Eu era para promover com uma verdadeira audição para tomar lugar. Mas eu estava querendo olhar para a audição, e eu estava melemes, mas eu estava agora pesquisando, mas eu não ia me comentários em Miami, a gente estava me acompanhando aqui e perguntando, eu não tinha uma ideia de como eu vi esse mundo para olhar para olhar e olhar para o olhar para o olhar. E eu disse não, 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 nunca nunca não olhar tá aqui. Há uma vez que eu venho e vou estar pra participar. Então, eu comecei a ler. Depois, eu me esqueci de aprender, porque eu me senti a ler muito parecida com a nossa história. Vocês vão me chamar e me chamar para eu virar. De duas eleições, eu comecei a ler. E eu comecei a ler. Eu comecei a ler a ler. Eu comecei a ler. Isso é muito bom, mas eu não estava tão mais com a minha vida atua. Eu estava muito medo de atuar. Mas, ao longo, eu tinha uma chamada no telefone. Hank Van Olsen. A escorreia. A escorreia. A principal rol da ilusão da noite. Metsummer Night's Dream. Mas eu estava muito medo. Então, eu tinha medo porque eu não era muito feliz. Eu tinha medo. Sim, sim. Eu prometi. Mas o Hank Van Olsen era um diretor que tinha muito sabedoria. Ele tinha muito confiança. Então, para fazer um rol, eu tinha confiança com esse trabalho. Mas eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. E eu estava fazendo isso. Eu não pensava nada antes. Então, eu estava fazendo isso e estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Então, os dias respiram. Como você 가� fornecer? Olha isso novamente. Pensava mesmo. Eu estava fazendo isso. Então, eu estava fazendo isso. Então eu estava fazendo isso. Vamos achar que estava trabalhando. Teste vermelho e atuação, então depois a genteesse completamente atuação. Então, para o colmo, uma coisa, a mínima coisa, se acabar com a concentração, vou me ensinar, e costa vir de mês, porque a gente vai vestir, vai deixar aqui 30. Vai transformar. Então, eu sinto que tem algo no universo, depois do tempo, eu não estava pensando em um universo, um canal de universo, agora aqui, depois do tempo, eu estava pensando em um universo, um canal de energia de universo, mas o tempo acaba, eu estava sentindo que tem algo, de toda maneira, de verdade, na minha vida, algo que tem. Eu estava sentindo constantemente com a primeira, mas um dia, eu estava dizendo, eu ia dizer, eu não vou entrar no meu lugar, mas eu estava no meu lugar, não estava no meu lugar, então, eu estava pensando, e eu não estava me sentindo trabalhada, você sabe, que horas eu estava me sentindo, e eu saí, e eu saí, e quando eu subo, acessa a porta, penta horas e voltei, e eu estava vendo aí, e eu estarei essa�inada, e eu venia a fazer isso... Porque eu não estava com uma hora, quando eu estava por aí, eu estava com ele. A minha maneira, eu tenho que me assinar, pendente, como eu tenho que fazer para mim, como eu tenho que fazer. Eu estou vivo na noite, na noite, na noite, eu estou vivo. Constantemente, as coisas estão na cabeça. Agora, você sabe que cada diretor de teatro tem um outro acercamento, não? Cada um. Por exemplo, eu me lembro de Tony Brilhant. Eu estou no Brilhant, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, eu estou na cabeça livre. Eu estou me atrapando na película, me ajuda a inocente. Eu estou me atrapando totalmente em liberdade para me ensinar. Sim. Até um regisseur, o Peter Thurman, que era um actor. Então ela me dirigiu e estava bem para mim. Então eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não vou me atrapando, eu não vou me atrapando. Eu sou o que eu tenho que fazer. Vou me atrapando. Demi-me o que eu pôto. Para, para. Eu vou dizer que o Jack e o Romano também são coisas, eu não tenho dispensas, não sei o meu número. Agora, eu também não estou matando. Então, eu também, segundo eu estou fazendo um canapê. Um canapê, se eu morrer paralítico, eu estou de minha cintura para o bolo. Porque eu não estou fazendo Jack para o bolo, não para mover. Eu estou fazendo quase uma hora assim. Então, eu estou dizendo, eu quero mais. Eu quero mais. Mais. Um dia, se eu descalo. Não está tentando dizer o meu conhecimento. Descalo. Agora que depois acaba, porque esse ano nunca o ano já foi. Eu não estou meqüendo com a sua mão. Eu estou me afetando com a sua suda. Então, finalmente essa goada. Eu estou achando que nós estamos chorando. Até agora eu vou tentar eu falar que a sua emoção foi. Então, a gente vai começar a fazer uma liveagem. Então, a gente vai começar a uma liveagem, então vai fazer um pouco, 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 então vai chegar no final e vai remitar. Sim. Então, a regisseur da Bissabotá, você vai fazer a sua cruz não, né? Não. Vão a começar? Não. Não é hora de fazer a limita, não? Porque a gente vai chegar, se você quiser, se você quiser ir embora, se você quiser ir embora, se você quiser ir embora. Se você quiser ir embora, se você quiser ir embora, então vai dar uma grande coisa. E aí, você vai vir a finalidade. Sim. Eu vou dar uma assina muito, não? Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui com satisfação. Eu vou dar um trabalho para a perfeição. Bravo! Sim. Eu vou dar uma olhada aqui para fazer papel. Sim. Então, para mim, esse é o prêmio. Você sempre depende do papel que você ganha, não? Depende do carácter do personagem. E isso é o que nós fazemos. Sim, tem segurança. Nós temos muito talento. E se mesclar com os jovens. Nós temos muito talento. Nós temos muito talento. Nós temos muito talento. Mas o que nós apresentamos é que os jovens têm talento. Sim. Na Europa, eu vou dar uma olhada aqui. O estilo de atua é muito mais depender. Um meio competency que é muito pequeno. Um pouco de atua erized. Então, nós temos o trabalhador. este arremesso. Essa vira é muito tempo. Sim. E nós temos o intuito pela describeda e emissãorica. Bom Wallace, agora nós estamos olhando para um pouco dazo nele. Mas na mesma forma, você pode ser fechado. Você tem que ser fechado. Você tem que ser fechado com uma espalha que você se repita. Mas você pita uma espalha que você se repita com uma espalha que você faz isso. Então você vai se estrear. Uma espalha não está mais latina. Uma espalha não está mais latina. Você pode olhar o que você vê. Sim, você expressa o que você sente. Eu digo que você expressa o que você sente. O dolor tem a minha cara, você mostra como eu tenho um dolor. Você traz uma frase porque você tem intenção. Então, você diz assim, você pode me distinguir. Você está sobrando e me diz, me está rambando. Você diz, me está rambando. Não, eu estou rambando, eu estou rambando. Eu tenho coisas que tenho com você. Eu tenho coisas que tenho com você. Eu tenho rambando. Eu tenho rambando. Eu tenho rambando e coisas que você tem. Eu também tenho rambando. Eu também estou rambando. Eu estou rambando. Não, eu adoraria. Mas eu não adoraia. Eu ensino que nós conhecemos. Nós conhecemos cada expressão. Eu tenho luz, ou eu sei. Então, vocês sabem que elas têm intenção. Eu tenho que dar alcança. Cada um tem algum benefício. Tem sua cor. Uma obra teatral é uma obra viva. No momento, como público, eu sinto a vibração viva de um actor. É algo que eu vou experimentar mais dois meses. Mas uma obra cinematográfica, um cinema, uma película... Eu estou com você, Dami. 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 Olha, Kiko, eu sou antepassada. Ah, sim. Olha, como eu sou a cultura, olha, como eu sou a história antes. Por exemplo, uma alma se está desolada. Olha, olha, Kiko, a creção antes. Olha, Kiko, ele não pensa antes. Como eu sou a vida. Esta parte. Não tem a creção. Sim, da nossa cultura e da nossa crença, o que é importante para saber se você não sabe quem está aqui, como você sabe, como você sabe, o amor de papo. Então, é uma forma para compreender o bom mesmo, para compreender o comportamento de gente, de bom mesmo comunidade. Então, eu também compreender de quão gente não está assim, assim, de maneira que não está assim. Então, isso é importante para compreender a minha comunidade e tomar e passar com a minha comunidade mestre. Todos os benefícios têm. A mim não é que estrem um e o outro. Eu também, todos os benefícios. É importante. Cada um tem o seu valor. Sim, mas a película está diferente, não? Então, eu digo, acaparar uma sala. Sim, eu digo, acaparar uma sala, e eu digo, que é uma sala da cidade, que é uma sala de trabalho, que é uma coisa que você sabe. Passar a sala, eu vou chegar e a gente tem que não cair. Até para trás. Mas a película, você não tem que falar mais. Mais. Você está conversando, mas não está conversando com o Cubo. Cubo, sim. Mas a câmera está aqui, então eu digo, o meu pai com o turco, não está captando o turco. Então, eu estou pensando assim aqui, o Cubo, e agora eu estou fazendo com a película. Eu não estou falando de uma quantidade, nem a minha expressão de mais. Eu estou ficando muito rindo com a minha cara, que não estou aplicando aqui. Sim. Não, eu estou ficando normal, tranquilo, o papel com o Cubo, assim aqui, para sobrar. Sim. Então, a película, você tem uma vantagem e uma desvantagem. Sim. Mas quando eu estou em uma película, nós passei o UFO, não? Mas a sala, assim, olha, sai, 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 que está mal, não se me conta. Pode ser nada com ele. E está pensando também, agora eu vou gravar uma obra teatral, não? Tem uma sala que a minha autora está atuando para a sala. Então, eu vou reparar também que é para ser, que é a questão, não é mais exagerada. É hora. Mas está para sobrar, está para uma sala que está atuando e não se projeta na sala. Para ir para ir para a sala. Para ir para ir para a sala. Para ir para ir para a sala. Sim, sim. Tudo pode depender das circunstâncias. Sim. Nós começamos na Roxi. Na Roxi. Começamos na Roxi. Cucu e no chão na noite. Eu estava achando, mas na Roxi. compressi. Não seapsbekos pra ir para sair de casa. Na necumbo. Da Safeguan e Martina l ится à noite. Não mais Deus do que dispôuer. Não tem欸 que ir para comer. Ou amando a심ha armada. E pra baixo. Só se espere com essa ideia de valores, EU mero. Então eu vou adorar assim. Agora eu vou plantar pop corn, eu vou adorar com o preno. Eu não estava adorar. Com uns rabis voos, também não estava comendo pop corn. O prédio estava pronto. Na corsoa, eu estava sentado aqui, o rodar. Sim, mas... Eu amo coisas como eu adoro. Eu adoro. Eu adoro a sua maneira de se atuar. Ele chega assim aqui, subi-stage e ela capta a atenção. Sinto-me ser assim mais a coisa. Então, esse aí, já está um dom, como tem, não? Como tem que dizer, não tem. Isso é assim, meu Deus adorou-me. Sim. Então, agora, eu vou realizar também, que esse aí está para mim aqui. Sim, esse aí é o que eu vou analisar. Agora, eu vou analisar o mundo, o coração. Esse aí é o que eu vou analisar. Quando eu vou analisar, se eu analisar minha vida, antes, eu vou avisar, não. Então, isso aqui, dê-me. Sim. Eu não brinca para nada, outro mais. Não brinca, não brinca para mim, que eu não brinca. Eu não vou apontar, não vou apontar, não vou apontar nada. Eu venho no mundo, no mundo, com o meu rôster. Sim. Então, o rôster é o que acontece com o rôster. Agora, eu vou analisar, ponto para ponto. Então, eu vou analisar o que acontece com o rôster. Agora, eu vou olhar para mim e me perguntar, não, mas, então, está aqui, dê-me. Sim. Então, uma nota, uma nota, na 66 e 13 de novembro. Aham. Eu digo, não. E aí, eu vou abrir, eu vou contar o teatro que costa, e eu vou, tap, 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 coisa com essa cana. Coça com essa cana, mas abri, abri 67, com 10 vezes o número de vezes. Sim. E eu vou, tap, 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 aqui, queda cresce, 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 cresce. Essa é uma coisa que acontece, não? O que? 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 Eu acho que eu tenho mais confiança para o que eu vou. E eu vou ter força. Eu acho que está conforme. Está conforme. Está conforme com a minha vida. Sim. Eu acho que está conforme com a minha vida. Eu acho que está conforme com a minha vida. Eu acho que estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida.